O boné do cara, compra. Meu filho, esse de boné que não vale 10 não. Botei, botei, botei. Só vale 1 real. Tudo é comédia, pega a ver, galera. Tá pedindo quanto aí, pedindo quanto do chapéu, pai? É 5 contas. 5 contas. Ah, mas é o melhor, o melhor. Não do piso, que é o meu rapaz aí não, só com conta. Meu filho. 5 contas, ó. Aí, tu tá pedindo 5, né, pai? É, tu faz por 4. Aí, vai. Não dá aí, não adianta, dá para 4 contas, pai. Não, faz por... Diminui mais, coisinha. 3. Pronto, 3 contas. 1 real, pai. Agora, tu dá quanto aí, para comprar o chapéu do cara? Rapaz, vale só 50 centavos. Meu produtor, eu falei para esse rapaz, que ele é homem. Ele acha que não é. Então, ele é... Não é homem, não? Então, ele que é homem. Tudo é comédia, pega a ver, galera. Bota aí, comprar o chapéu do cara ou não vai? Tu que é homem? Ou é homem? Tu vai comprar o boné do cara ou não vai? Ah, não. Vai dar quanto no boné do cara? Aí, ficou no estilo, moleque. Meu filho, você quer... Você quer... 1 real, ô. Não, 1 real não. Dá 3 contas é teu, boné. 3 real é teu, boné. 3 contas. Não, meu filho. 1 real, gente. Não, 3 contas. Sempre faz clube. Aí, ficou no estilo, aí ficou não? Ficou todo o cocote. Ficou todo o tapota. Ficou todo o estilo hoje. Negociu com o rapaz. Ele não quer 1 real, não. Ele quer esse aqui, você tá lá. Ô, você quer esse tal? É não. Meu filho, você é homem. Bora, cocô. Ó, negocia com o cara. Após, eu já falei pra esse rapaz, meu protetor, que ele é homem. E ele quer homem, meu protetor. Tudo é o contrário, protetor. Tudo é comércio e pegar bem. Você vai dar quanto no boné do cara? Hã? Vai dar quanto no boné? 1 real, meu filho. Vai? Fechou. Não, não, não. Não, não. Mais nada. Que não, que não, que não. 2 real, meu filho. 2 real até mais. Hã? Bora, cocô. Vem logo aí, bora. 1 real. Fui. Pronto. 2 contas. Fechou. Comprou pro real. Isso. Dá 1 real pro cara. Fechou, 1 real. Dá 1 real pro cara. Não, não, não. 1 real não. Que não? Ele quer, ele vai querer, ele vai querer. Não, que ele tem o dinheiro assim, ele pega. Não, não, quer não. Eu quero 2 contas. 1 real, vai. 1 real. Vai tá mal do caro do dinheiro. 1 real logo. Fechou. 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 Mano, é dele não, pô. Dinheiro da mulher que não ganha de água. Fechou. Pronto, 1 real, 1 real. Fui. Comprou pro real. 1 real? Hã? Foi. 1 real ou foi 2? 1 real no boné. Foi 1 real? Foi. Foi 1 real ou foi 2? Hum. Foi 2, papo. É um pedaço, velho. Você disse que não queria por 1? 2. Foi 2 mesmo, que Deus? Fui. Pronto, pronto. Foi 2. Comprou pro 2. Pronto. Mas não pagou os 5. Tudo é comédio PHB, mas não paguei os 10. Nem os 5. Nem os 5. Pagou só 2. Tudo é o contrário. Tudo é comédia PHB. Fui.